Música Dizem que a idade é só um número, aos 33 eu também achei que fosse, mas beirando a 40ª estação posso dizer que antes de mais nada completar 40 anos é uma dádiva, afinal só não faz 40 quem já morreu. E por incrível que pareça, pelo menos pra mim, 40 anos tem a ver com a vida, mas muito mais com a morte. Não, não quero morrer, mas a cada ano que passou e que passa, foi um passo a mais na escalada da vida. E aos 40 você já subiu o suficiente para avistar um horizonte que por questões óbvias é impossível contemplar aos 20. Aos 40, sem querer você amadurece, envelhece, esquece coisas, sem querer você cresce. E mesmo que aquela criancinha ainda esteja ali, intacta, ela está a pelo menos 30 e poucos anos-luz de distância de quem você é hoje. Separadas por um avalanche de imagens, furacões de sentimentos, tempestades emocionais, amorosas, psicológicas. De tsunamis de boas e más experiências, um mundo de acontecimentos, um universo de erros, aprendizados, histórias, perdas, conquistas. Mas aos 40 você enxerga até de olhos fechados, e mesmo o teu silêncio passa a falar. As águas da vida se dividem e você só tem uma opção, cruzá-las. Faço essa travessia hoje e contemplo aqui, do alto dos meus 40 anos, um horizonte diferente. Agora eu consigo imaginar o fim, mas mais do que isso, a tranquilidade de saber que ainda terei que escalar mais uns 50 anos, quem sabe 60, para vê-lo mais de perto. Não importa. Importa que quando se chega no topo da vida, o passo seguinte é um só. Voar. Agradeço a todos que passaram pela minha vida. Os reconheço como degraus. Alguns bem pedregosos, mas todos me conduzindo para onde estou hoje. O amor que recebi cultivo dia a dia, como uma planta. Com as pedras, fiz meu castelo. As cicatrizes, lembranças preciosas. As feridas, nada como o tempo. Das perdas, a lição de que nada é nosso, nem nós mesmos. Aos 18, você não é criança, nem adulto. Aos 40, você não é jovem, nem velho. Dá para imaginar? Nem quero. Aos 40, o bem mais precioso que se pode perder é o tempo. Meu trabalho daqui para frente é virar bombeira dos incêndios que eu fiz nos 40 anos passados. E definitivamente me tornar a melhor amiga do meu espelho. Pois com 40 anos, nos tornamos naquilo que somos. E quero que o casamento comigo mesma seja agradável pelos próximos tantos anos que eu tiver. Aos 40 anos, a vida me deu o texto. Os próximos anos, sou eu quem faria os comentários. Os próximos anos, sou eu quem faria os comentários. Os próximos anos, sou eu quem faria os comentários. Os próximos anos, sou eu quem faria os comentários. Os próximos anos, sou eu quem faria os comentários. Os próximos anos, sou eu quem faria os comentários. Os próximos anos, sou eu quem faria os comentários. Os próximos anos, sou eu quem faria os comentários.